E aí pessoal, está começando o podcast PodLana, aqui quem fala é Fernando Lana, host deste podcast. E hoje a gente tem um convidado super especial aqui para falar de um tema que está em alta, com certeza. Alguns têm medos, outros não têm. Vamos ver como é que cada um está lidando com isso. Professor Gilson Leal, muito obrigado pela sua presença. Vou ler um pouquinho aqui do currículo dele. Especialista em Criatividade e IA para negócios, IA para quem não sabe, Inteligência Artificial, com graduação em publicidade pela UNB e 20 anos de experiência em publicidade. MBA na PUC, Rio Grande do Sul, professor de Criatividade e Inteligência Artificial no IDP EconDF e fundador da Zona Criativa e idealizador da plataforma Shockwave. No tema de hoje a gente vai falar impactos da inteligência artificial em nossa vida, nas empresas, enfim, conversar um pouquinho sobre isso. O tema mesmo a gente vai definir depois, no final. Ou vou pedir para o chat EPT falar sobre esse tema. Acho que ele vai responder mais fácil. Então, Gilson, muito obrigado pela sua presença. Eu sempre falo aqui que eu chamo pessoas que de alguma forma chamaram atenção por algo, ou porque eu já conheço, ou porque eu cruzei em algum momento e eu achei interessante trazer aquele tema. E foi assim com o Gilson, fui numa palestra, que ele estava presente, também palestrante, e me veio na cabeça chamar ele aqui. Ele topou. Então, agradeço demais a sua presença aqui, a honra de dar um pouquinho do seu tempo para a gente. Então, com você a palavra aí. Muito obrigado. Pô, o prazer é todo nosso, que é muito bom poder trocar ideia, né? Um ambiente tão legal e de uma forma tão tranquila. E promover sempre a instrução, educação, e a gente poder desmistificar o que é inteligência artificial. E eu estou sempre empolgado a falar sobre esse tema aí. Vamos nessa, Fernando. Bom, de praxe, né? A gente começa pela história. Na verdade, eu começo pela história porque tem um motivo. Eu, se eu for contar minha história, já contei algumas vezes. Muito do que eu pensava quando eu era criança, eu estou realizando. Então, às vezes tem essa conexão, né? Às vezes o que a gente imaginou, o sonho que a gente teve quando a criança, a gente consegue... Na verdade, cruza, né? A vida vai se definindo ali por aquele caminho. Muita gente não tem... Já ouvi muito caso aqui que o que sonhou, o que pensava quando criança não tinha nada a ver com o que ela executa hoje. Então, eu começo te perguntando isso. Quando você era pequeno ali, tem alguma coisa que você sonhava, que você imaginou de fazer o que você está fazendo ou não? Ou alguma característica, alguma... Algo de você, alguma personalidade que foi construída ali, que hoje te ajuda muito? Enfim, conta um pouquinho sobre isso. Eu sempre imaginei que eu ia trabalhar com alguma coisa artística. Tive uma infância muito rica e essa infância me trouxe muitos privilégios de poder fazer música, de poder pintar, de poder desenhar. e o desenho sempre foi uma coisa que me pegou. Eu sempre, até hoje, desenho. Enfim, esse desenho, ele... Quando eu fui fazer vestibular, eu pensei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que eu... Que tenha a ver com essa habilidade de desenhar. E aí pensei em fazer design, pensei em fazer arquitetura. E quando eu vi ali o vestibular chegando, eu falei assim, cara, eu vou fazer publicidade. E... Mas porque você gostava de conversar? Porque eu já escutei tanta gente em entrevista. Você vai se publicar? É porque eu gosto de conversar. Também, né? Sempre muito comunicativo, muito aberto, um aquariano, assim, nato, assim. De dois, então só aquariano. Quando eu, assim, vejo o mapa astral, eu falo, não, cara, não é possível que esse negócio existe. Realmente, realmente, eu sempre pensei no futuro e sempre pensei em criatividade. E assim que eu entrei, né, apressei vestibular, estudei na UNB. E já no primeiro semestre, eu parei em frente à agência Júnior, né, da UNB. Era dois, nove e meia. E eu fiquei encantado vendo aquele negócio acontecer assim, né, tipo... Computador, fazendo marca, fazendo campanha. E eu falei, cheguei na agência, baixei na porta e falei, ó, quero fazer alguma coisa aqui. Aí o pessoal, ó, tem uma vaga de gerente administrativo. Eu falei, top! Mas é café aqui, tem... É, não, top, 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 top. E uma semana eu sentei do lado do diretor de arte lá, que estava trabalhando, né, até o Pablo Júlio, um grande diretor de arte brasileiro. E eu falei, cara, o que é isso que você está mexendo? O que é isso que você está fazendo? Ah, isso aqui chama Adobe Illustrator. Aí eu falei, pô, como é que me ensina isso? E aí eu cheguei em casa e falei, cara, eu preciso saber como me mexe nisso. E aquela jornada de ser um diretor de arte foi um grande aprendizado para mim. Porque uniu a minha vontade de desenhar, a minha vontade de me comunicar e a minha vontade de me expressar através de outros artistas. E peguei essa era, isso foi em 1998, né, quando eu entrei lá. E peguei essa era da transição digital, né, onde a gente precisava ir a campo para tirar foto. A foto a gente levava para um scanner, né, o negativo ou o cromo, você levava para uma gráfica e na gráfica você escaneava. E aquilo era tipo a magia da magia, né. Tipo, a gente ia para o laboratório para ver a imagem, mas depois você tinha ela no computador. E quando eu vi aquilo acontecer, tipo, a imagem sai da minha câmera, do papel e do papel para o computador, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Isso aí foi um grande insight, assim. E a partir daí eu fui caminhando, né, assim, dentro da agência mesmo, da 296. E de lá nasceu uma empresa que eu tive durante 20 anos, com os meus ex-sócios, né, que hoje já não tenho mais. Mas começou ali, ali dentro. E fizemos um festival de música, foi o Brasília Music Festival, foi muito massa. A gente pegou um frila e a gente começou a fazer esse frila, né, na garagem da minha avó. Olha só a história da garagem aí, né. E foi muito legal porque teve hora que começou a crescer demais a história, ficou muito difícil ficar naquele espaço. E a gente falou, não, vamos alugar uma sala. E alugamos uma sala com praticamente nada, né. Na verdade era um computador para três pessoas. Minha avó estava desmontando um box de casa, assim, né, um box bem... Que não dava para fazer mais nada. E eu olhei para aquilo e falei, cara, esse box dá para fazer três meses. Víderão grande. Víderão bom. E começou, assim, essa história como publicitário, né, que foi uma história muito legal. Mas começou com uma vontade, uma inspiração. Ah, então você já... Basicamente é 90% do que você faz hoje, né. Meu irmão, se contando a história, eu lembrei do meu irmão. Meu irmão é o diretor de arte, né, foi, né, não exerce mais. Mas ele, em casa, ele desenhava em tudo, estragava... Eu e minha irmã falavam que ele estragava as toalhas de casa, porque ele desenhava em tudo quanto é toalha de casa. E minha mãe, não, deixa ele, tá bonito. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, por favor, né. Isso aí a gente precisa da sua inscrição aqui. Para quem gosta de assistir no Spotify, a gente também está em vídeo. Então, procura lá, Podlana. O Instagram também é do Gilson, arroba Gilson Leal. Então vai aparecer aí para vocês também. Arroba Fernando Lana, o meu, e do Podlana Oficial. Então não se esquece lá de dar essa força. Bom, vamos começar aqui sobre o primeiro ponto negativo mais falado na internet sobre inteligência artificial, que é substituição do emprego humano. Ah, isso aí já é... Isso aí é a dor. É um spoiler, né, do final. Vamos começar de trás para frente, né. Eu estive agora em Lisboa, no Web Summit, e esse tema foi um tema transversal lá, né. Foi uma discussão muito interessante, porque realmente, à primeira vista, como qualquer revolução, a gente teve aí a Revolução Industrial, onde os operários, eles tacaram fogo, né, nas grandes indústrias, nas primeiras fábricas. E é muito impressionante, eu não sei se os ouvintes aí já estão acostumados a usar alguns aplicativos, como o ChatGPT, por exemplo, onde você consegue realmente realizar tarefas na velocidade da luz. E esse primeiro impacto, ele é um impacto que ele... eu gosto muito de trabalhar, né. Assim, quando eu faço um workshop, eu gosto sempre de falar assim, cara, o que você faz na sua rotina? E esse primeiro entendimento das tarefas, dos microprocessos que estão aliados à tarefa rotineira dessa pessoa, eu gosto sempre de falar assim, agora vamos aplicar algum IA para aquilo. E chegando nessa pergunta, o que que acontece? Ela acelera demais, né, os processos criativos e os processos de automatização. E isso gera, de certa maneira, um receio, né, eu falo, cara, pô, é possível, né, tipo, eu demorava uma semana para fazer uma planeja de Excel, eu demorava, no caso da publicidade, três dias para fazer um roteiro, e aí eu chego lá para o chat EPT ou para alguma outra plataforma, e ela me devolve em segundos, né. Então aquilo gera um impacto, né, gera uma coisa assim que é natural, eu acho que a gente pensar nisso no primeiro momento, mas, assim, tem mais uns quatro contra-argumentos para que isso não ocorra como a gente está pensando que vai ocorrer. Um deles é, primeiro, você vai acelerar o seu processo, você não é indispensável, a gente não é indispensável porque a máquina, ela não imagina, a imaginação é nossa, ela não chega lá pensando, olá, hoje eu quero fazer um roteiro para um... Um dia, eu vi que você sonhou com isso e eu vou já criar seu dia. Exatamente, então, esse é o primeiro ponto, ela não tem uma imaginação, então a imaginação, ela é inerente ao ser humano, então ele é indispensável. Segundo ponto, ele te ajuda a realizar outras tarefas que você não tinha uma habilidade tão boa, como produzir uma imagem ou um jingle, por exemplo, né. Então, ele te dá a oportunidade de também fazer outras coisas para você não perder o seu emprego. Como não saber escrever, por exemplo, corrigir um texto. Então, ela te dá outros empregos. Passar vergonha. Ela te dá outros empregos. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que eu acho que essa aceleração, ela faz com que a gente produza mais. E a partir do momento que a gente sabe usar a inteligência artificial, a gente fica melhor ainda, tá. É óbvio que também tem uma discussão, e aí, assim, para não falar que só tem um lado positivo, como tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo, talvez se uma pessoa não entendeu o que é IA, ou alguém que não tem um mínimo de acesso à internet, isso pode, sim, trazer uma defasagem, né. Então, tipo, a pessoa que não tem uma literácia a respeito de IA, ou não tem... Porque hoje você pode usar no seu celular, né, o chat de APT. Mas, de repente, tem gente que não tem nenhum acesso de poder ter um pacote. Enfim, então, a gente não pode também ser tão, assim, 100% uma coisa ou 100% outra. Mas eu sou super a favor de que ela não vai tomar nossos empregos, ela vai nos ajudar, né, vai nos copilotar. Eu sei quem que falou essa frase em relação à inteligência, mas eu comparo que eu sempre brinco, que eu não tenho medo de morto, né, que a pessoa fica... O povo passa no cemitério e tem medo. Não tem medo de morto, eu tenho medo de vivo. Morto, eu não tenho medo. E eu não tenho medo da inteligência, né. Você tem que ter medo é de quem sabe usá-la, né, quem sabe tirar o melhor proveito dela. Talvez isso vai dar um diferencial para essa pessoa dentro de um ambiente de trabalho muito grande. De velocidade, de produtividade, enfim, de níveis de excelência em relação a tudo, né. Então, eu falo que, assim, dentro do mercado publicitário, eu falo para os meus funcionários, poxa, corrija o texto no chat GPT. É só você corrigir antes de mandar. Pede para corrigir. É bem rápido. Então, assim, você não precisa determinar das coisas, você não precisa... Não é nem vergonhoso isso. Não, lógico, se você não souber escrever mesmo, né, mas, assim, não é vergonhoso você usar... É uma agilidade, é uma função que você vai adicionar ali e você vai ganhar tempo de retrabalho, né, porque dentro do mercado, acho que o problema maior dentro de uma agência é o retrabalho das coisas, né. Então, são coisas do dia a dia e esse é um exercício, eu estava te contando aqui, como a gente usar a inteligência artificial, a gente realmente tem que entender o nosso dia, entender nossas tarefas, entender aquilo que a gente está fazendo dentro do nosso ambiente para ver como é que se encaixa e como é que você maximiza aquilo ali, né. Para quem me conhece, eu tenho três telas, eu tinha três telas, né, e hoje eu tenho a quarta tela, o quarto monitor que eu trabalho, justamente que eu coloquei o chat EPT ali para ele estar o tempo todo eu olhando para ele e ver se eu consigo colocar algum processo para ser feito e eu vou ganhar algum tempo naquilo ali. Então, é... é isso, é sobre isso, né, é sobre como você usar da melhor forma aquilo e, enfim, e maximizar. Eu tenho uma outra coisa que eu queria te dizer é que a gente faz uns workshops e eu vejo que as pessoas que estão a mais de 30 ou 40 anos de idade, pelo fato dela ter uma... ela já ter escrito muito manualmente as coisas, elas performam melhor ainda do que os jovens. então, olha só, que doideira. Então, a gente fala assim, ah, será que inteligência artificial é uma coisa para a juventude? Então, que... não, porque é a... o processamento de linguagem natural, que é essa conversa que a gente tem com a máquina, quando você sabe escrever, ela faz com que pessoas que não têm habilidade com a tecnologia, ou seja, é uma nova acessibilidade que talvez uma... seria muito difícil você usar um Adobe Photoshop, por exemplo, mas se você sabe descrever para o Mid Journey, ou se sabe descrever para o Dolly uma imagem que você queira, você pode fazer com que uma pessoa que tem uma imaginação muito fértil, que sabe escrever, mas que de repente não está no mercado publicitário, consegue produzir uma coisa efetivamente muito interessante. então é uma nova sacada também, entendeu? Então a gente pode, com isso, fazer com que pessoas que não têm um domínio técnico tão sofisticado possam se tornar um novo profissional. Então, é aquele paradoxo. É porque, na verdade, eu fiz um exercício aqui dentro da agência com um briefing de um job e eu falei, olha, você está vendo? Leia esse briefing aqui, você entendeu o que você está pedindo? Não, é isso, 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 eu falei, mas não está escrito nada do que você está falando. Tipo, não está escrito nada do que você está falando. Fala agora, escreve, grava um áudio agora do mesmo briefing. Você passa no mesmo briefing o que você queria que tivesse aqui e fala. E aí, gravou, a gente gravou e botou no chat do PT para transcrever e colocamos no briefing job e eu não contei para a criação, como é que foi isso. E eu coloquei. Aí veio um elogio do diretor de arte. Nossa, esse briefing ficou muito bom. Então, assim, as pessoas têm uma dificuldade muito grande, nós temos uma dificuldade muito grande de descrever ou pedir algo de uma forma que a outra pessoa que não está dentro daquele contexto, dentro, enfim, entenda que aquilo ali é para ser feito daquela forma. Então, porque a gente não consegue descrever, às vezes, como a gente quer. E aí tem essa questão, tem muita gente que é boa na escrita, tem muita gente que é boa na fala. E eu falei para essa pessoa, então, passa a mandar um áudio. Crie os jobs em áudio, joga, manda transcrever o negócio e põe no briefing. Porque se você fala melhor do que você escreve, então, usa a ferramenta dessa forma. e aí é legal porque se fala muito na inteligência que talvez a inteligência possa até melhorar a relação humana em você ser mais direto ou mais descritivo naquilo, nas suas intenções, nas suas emoções. Porque a inteligência não é irônica, ela vai entender exatamente aquilo que você está falando. Se você fez uma piada e aquilo ali tem um tom de outra forma, ela vai entender o que você falou. Ao pé da letra, na verdade. Então, esse ao pé da letra exige a bagagem que você está falando. Total. Eu escrevi Barça, na época da escola que tinha que ficar pegar a Barça lá e escrever, transcrever tudo. A gente esteve lá na palestra do Walter, e foi muito interessante essa mensagem que ele deixou, que a nossa extensão vocabular ela é muito importante porque quanto mais a gente consegue se expressar de uma forma cuidadosa, de uma forma descritiva, se você fala para a máquina o que é uma abóbada, eu tenho um exemplo que ele deu, ou um arco, são descrições completamente diferentes. E você precisa ter um repertório, você precisa ter uma extensão vocabular para conversar com a máquina. e por outro lado também uma das grandes revoluções da IA que já estão sendo previstas, tem até o AIPing, que foi até tem um boom a respeito disso, que você fala de uma forma vocabular com ela, você fala direto e conversa com a máquina. Isso é muito importante porque a fala ela é uma ótima descrição, então a gente pode até fazer uma brincadeira que depois ligar o chat GPT4 e fazer uma pergunta para ela, vocês vão ver que eles entendem perfeitamente porque o processamento de linguagem é natural. Essa abordagem é muito importante para o nosso entendimento de inteligência artificial. Esse dia eu estava vendo como deixar a Alexa mais inteligente, tem um modo turbo, tem uma skill dela que ela fica um pouquinho mais inteligente para falar com ela. É coisa do dia a dia, né? É demais isso, muito bom. Bom, eu até comentei com você essa questão do medo das pessoas, as pessoas que realmente não têm muito contato com a tecnologia e profissões, as mais diferentes profissões que existem, elas acabam realmente não sabendo empregar aquilo ali no dia a dia dela e realmente existe uma repulsa muito grande quando você fala de inteligência, como se fosse uma coisa de outro mundo e enfim. E até você tem um exemplo do podcast que a gente gravou aqui que eu falei, até estava falando que a pessoa parte de stylist de moda. Eu falei, já pensou se tiver que procurar uma jaqueta, se essa informação lógico tiver no mundo, na internet, na moda, uma jaqueta jeans branca que tenha botão redondo, quais as marcas que fizeram isso. Já pensou o tempo que você ia gastar para você procurar um tipo de informação dessa? Não sei nem se existe isso no chat de EPT. Talvez exista, não sei. Mas é uma coisa tão nichada, uma coisa tão particular daquilo ali, mas que você tem que tentar usar ela para poder agilizar o seu dia a dia. Então, existem determinados tipos de demanda que demoraria um tempo de pesquisa absurdo que você poderia ter aquilo ali em segundos. Então, isso foi até um exercício na hora que a gente conversando, mas as pessoas acabam tendo esse medo justamente para não saber como utilizá-la e o que elas podem trazer, o que a IA pode trazer de benefício para ela no dia a dia. Então, tem alguma, você aí, nos seus workshops, nas suas palestras, tem algum case ou alguém que teve um choque maior com o uso que questionou, que você teve algum tipo de profissão? Alguns, né? Teve um business design que a gente fez para o Machado Tari, onde a gente descobriu uma persona que ninguém sabia. Eu costumo dizer isso porque isso despertou uma coisa muito interessante. Eu estava fazendo um plano de negócio para o Machado Tari e, nesse caso, eu não conhecia muito bem charuto e perguntei para o chat de EPT, no caso, quais seriam as pessoas que gostariam de frequentar uma charutaria. E, dentre elas, apareceu um caso de uma mulher que não fumava charuto, mas ela adorava frequentar esse ambiente. E isso foi uma grande sacada. Quando eu vi aquele estado, eu falei, uau, que coisa maravilhosa. e fizemos um teste. Fizemos efetivamente um teste, lançamos uma campanha para uma terça-feira para mulheres que não fumavam charutos, mas que queriam frequentar ambientes de charuto. E bombou a casa. Então, aquilo foi realmente um espanto. Como que, através do processamento de linguagem natural, uma empresa conseguiu achar um novo nicho de negócio. isso é uma coisa fantástica. E existem diversas outras aplicações, como, por exemplo, na área de moda que você estava falando. Hoje, através do reconhecimento de corpo, que é o OCR, que é o como que o computador entende as imagens, ele pode tirar medidas do seu corpo. E a gente pode, inclusive, sugerir roupas que caibam em você dentro do seu estoque. Então, imagina uma loja do futuro ou uma loja que é de shopping, que tem um display lá. Você não precisa vestir a roupa. Ele já sugere a numeração e você pode se ver dentro de um espelho, virar de lado e sentir aquela roupa. Então, isso é um outro tipo de utilização que a inteligência artificial pode promover para fazer insights que você nunca viu. Tipo, já pensou, você nem sabe, porque você não tem paciência de experimentar aquela roupa, mas ela te dá uma sugestão que tem tudo a ver com o seu style, com a sua cor de cabelo, com a sua paleta de cores. Olha, é uma coisa muito poderosa. Na verdade, é para todos os setores. A inteligência não veio para um, veio para todos. Você acha que a nova geração, ela talvez, ela possa criar uma dependência tecnológica? Porque assim, na verdade, usar a IA, ela exige que você tenha um nível de conhecimento, porque se você fizer uma pergunta, eu falo que é uma pergunta boba, uma pergunta sem muita argumentação, você vai ter uma resposta à altura daquilo que você falou. Mas com certeza eles vão desenvolver isso aí. Com certeza ela vai adquirir essa inteligência não inteligente dessas pessoas e talvez para algumas coisas a gente pode ter uma geração com uma dependência para fazer determinados processos. Enquanto para a nossa geração a gente vai utilizar para maximizar os nossos resultados, talvez para gerações mais novas eles vão usar como uma dependência. Como é que você vê essa questão? Do ponto de vista do educador, eu vejo isso como um grande desafio. Hoje eu dou aula em um laboratório e no laboratório a gente tem lá diversos computadores e eu provoco os alunos a criar algumas perguntas. E essas perguntas são a base dos prompts. Para quem não sabe o que é prompt, o prompt ele é um comando que você dá para o computador que você faz uma iteração. O que é uma iteração? Uma iteração ela não é uma interação, ela é você perguntar, olhar a tua pergunta e fazer com que a sua pergunta seja mais bem feita para ela gerar uma resposta. E com isso você vai comparando quais são as diferentes respostas. Bom, o que é importante então hoje para os jovens é ensiná-los a fazer perguntas inteligentes. as perguntas são as coisas mais poderosas hoje porque as respostas os dados e os conceitos eles estão aí flutuando no big data e o que a gente tem que fazer é com que pessoas inteligentes façam perguntas interessantes e criar esse poder de questionamento é o mais importante. Então hoje o processo educativo ele não está mais assim eu não posso pedir hoje para um aluno me entregar um TCC como uma prova final para uma conclusão de curso você me entende? Cara tipo não faz sentido porque se ele me entregar esse TCC eu tenho certeza que ele vai ter feito isso com algum artifício seja um chat seja um Gemini um perplex de alguma plataforma vai ter que pensar nesse processo isso então assim é uma revolução a gente na academia a gente está muito preocupado com isso mas o que eu tento avaliar hoje é o design thinking olha que doideiro hoje a minha prova ela não é mais o resultado formal de qual foi o resultado mas como que essa pessoa chegou a essa pergunta qual que é a origem dessa pergunta e o porquê que ela quer resolver esse problema e o pra que que ela vai ter que pensar e escrever o processo todo cara é muito interessante isso é porque se você pensar aqui um trabalho final por muito tempo a gente estava se discutindo plágio dos TCCs poxa a inteligência consegue escrever uma coisa totalmente diferente você não vai achar na internet não vai achar em lugar nenhum e aí não vai ser plágio mas também não vai ser ela que fez então é realmente né descrição do processo vai exigir que ela pense um pouquinho sobre aquilo e é muito doido isso porque por mais que a gente volte a uma questão que seja computacional a gente precisa do lado humano né e o lado humano ele passa a ser o grande divisor de águas porque quando eu tenho uma ideia né e a ideia ela nasce da imaginação e toda a criatividade ela tem um processo que ela sai da imaginação depois para um processo criativo para uma realidade o que acontece com a IA generativa é que esse repertório da IA generativa ela é super dimensionada então isso é muito importante a gente entender alguns conceitos assim de inteligência artificial e ensinar isso para as pessoas para que a gente saiba aonde é que está onde que a gente vai usar porque a gente fala muito de inteligência artificial assim como se fosse uma coisa nova mas ela é uma coisa muito antiga tá a gente está usando IA no nosso celular a gente está usando IA no nosso Netflix a gente está usando IA a torta direita aí mas o importante é a gente entender é que a IA generativa ela passa para um novo processo e esse novo processo chama-se processamento de linguagem natural que é quando a IA ela passa a ser acessível diante de uma plataforma como por exemplo o Gemini o Bard o ChatGPT então isso é muito importante como que a gente vai interagir com esses modelos de linguagem na verdade se a gente for falar de rede social a gente fala não sei se é o termo correto mas você falava sobre sistematização de dados você tinha o Facebook ele sistematizou o relacionamento então basicamente tem toda uma inteligência artificial ali de algoritmo que sabe que status você estava de relacionamento sem você ao menos contar então ele já ele já entende que você está em um relacionamento certo com quem você conversa qual é o tempo que você estava gastando com determinado tipo de pessoa então ele já sabia aquilo ali que estava acontecendo é uma inteligência é uma sistematização e até eu até anotei aqui que é que eles falam e também me corrija pesquisas que a gente vai fazendo que é aprendizado por recurso na IA que é que é o que eles falam que vão as próximas as revoluções das inteligências artificiais vai ser a mesma coisa que existe nas redes sociais que esse aprendizado que você está conversando ali ela vai aprender com aquilo ali ela não vai vir só como um banco de dados provavelmente já até existe isso mas até que você abordasse mais esse tema que ela auto se alimenta do conteúdo enfim então aí você vai tornar isso acessível porque na verdade hoje você pega como o TikTok por exemplo a gente estuda o TikTok o tempo todo para criar conteúdo ele está o tempo todo te testando ele já o próprio o próprio robozinho o próprio algoritmo dele está te entregando você gosta você segue comida ele vai te entregar comida, comida, comida comida, comida mas no meio de tudo isso o TikTok vai lá e te entrega carro uma informação de carro só para ver se você realmente é só comida e aí se você não tiver nenhuma interação beleza comida comida, comida, comida e daqui a pouco ele vai te entregar avião mas ele vai te fazendo um teste que a própria inteligência o próprio algoritmo vai fazendo isso isso já existe em loco nas redes enfim isso dentro de um chat EPT começa a ficar um pouco diferente isso é legal a gente discutir isso porque isso se chama deep learning o deep learning ele é um aprendizado de máquina profundo o que é o deep learning o deep learning é quando a máquina aprende um padrão repetitivo que resumindo de uma forma bem didática ele é um algoritmo e esse algoritmo ele revela uma repetição de algo que você faz e quando a gente repete esse padrão a máquina vai aprendendo através de camadas nesse aprendizado de camadas ela vai criando um aprendizado profundo que ele pode ser assistido ou não assistido no caso por exemplo do Netflix existe uma pessoa que está lá assistindo no caso por exemplo do chat EPT ele está aprendendo contigo um aprendizado não assistido isso vai fazendo com que esses modelos de linguagem eles fiquem mais sofisticados eles fiquem mais aprimorados em cima de algum assunto que você está discutindo então no caso por exemplo de uma rede social o que a gente vê muito é essa fusão do que uma rede social tem como por exemplo eu recebi uma uma parada hoje do LinkedIn né o LinkedIn me falou assim a IA do LinkedIn reconheceu que você pode ser um top voice desde que você crie três posts faça quatro ele reconheceu que eu seria um potencial top voice se eu criasse uma gamificação daquilo né então olha só que coisa interessante é um deep learning em cima de uma rede social que faz com que a IA generativa me produza novos conteúdos é uma é uma fusão né então assim é muito importante a gente entender esses conceitos porque isso faz com que a gente comece a aprimorar a usabilidade de tudo entendeu isso é uma coisa interessante da gente compreender hoje o chat EPT ele já está com isso ou não ou tipo quando você abre ali a conversinha com o chat ali né você pode abrir vários diálogos ele fica só dentro daquele diálogo ou ele ele já está pegando aquilo que você está colocando para ele então e absolvendo aquilo é essa resposta ela ela leva a várias coisas mas uma dica que eu dou é assim vocês aí estão com uma conversa no chat EPT falando sobre por exemplo política não mude o assunto porque à medida que você responde para ele o que você concorda ou não concorda ele vai criando um deep learning em cima daquilo então ele é capaz de alucinar inclusive principalmente se você utilizar o chat EPT 3.5 porque ele não tem uma camada de acesso a verificação de fatos então isso é uma coisa muito importante a inteligência artificial ela ela não entende o que ela está falando ela está reproduzindo matematicamente o que mais se aproxima do que você quer ouvir então se você fica lá falando sobre por exemplo cinema e você fala que ah eu gostei muito daquele filme que ganhou o Oscar brasileiro aquele filme Bacurau você acha que ganhou o Oscar mas ele não ganhou mas ele ele por aprendizado de máquina ele vai achar que o Bacurau ganhou o Oscar entendeu daqui a pouco ele te dá essa resposta como um exemplo Bacurau então é muito interessante a gente compreender que vários LLMs que são os Large Language Modules eles aprendem através de Deep Learning então a gente não pode confiar nas respostas das IAs as IAs elas elas pelo seu repertório elas podem sim alucinar é uma viagem né isso já responde um dos mitos aqui você hoje qual que seria o setor hoje mais impactado pela inteligência de forma direta você já vê isso acontecendo bom impactado eu digo positivamente porque pra mim é positivo eu acho que o negativo é quem quiser levar pro negativo mas o que você vê assim o impacto assim que realmente já o setor o que que acontece toda inteligência artificial e todos os mecanismos eles são feitos a partir de base de dados então a gente está vindo do mundo da ciência da computação e os dados eles fornecem informação tá então quanto mais dado você tem pra criar uma um LLM eu vou repetir isso aqui várias vezes porque é importante esse conceito o editor vai até colocar os conceitos aqui porque o LLM ele é o que? ele é o cérebro que você cria pra interpretar um dado ou uma base de dados tá então quanto mais profundidade você tiver numa base de dados vou dar um exemplo aqui pra ficar mais claro o Gemini ele vem da base do Google ok o Gemini ele vem da base do Google então quanto mais coisas eu tiver no Google por exemplo eu tiver planilhas Google Drive e tal ele vai ter mais informação a respeito daquilo se eu estiver numa base que ela é Microsoft o Bing vai ser melhor por quê? porque eu estou trabalhando com planilhas Excel enfim e onde eu quero chegar nessa coisa do impacto o impacto ele é proporcional à quantidade de dados que eu tenho em uma base tá então como se eu estivesse explorando petróleo e eu tivesse muitos dados a respeito de alguma coisa a respeito de um comportamento de uma área e quanto mais importante forem esses dados maior vai ser o impacto e maior vai ser a profundidade dessa IA então por exemplo na área da health tech é uma área muito poderosa porque é muito interessante para a humanidade e as empresas por exemplo hoje podem fazer exames de sangue exames de imagem exames de enfim milhares de coisas porque elas tem uma base de dados muito grande então eu acho que health tech é uma grande área assim de avanço tecnológico porque tem muita importância e porque vale muito para a sociedade produzir aquela IA outra área também é o marketing a gente vê uma revolução do marketing uma outra área é o supply chain área de compras né RPAs é uma área que você muitas empresas estão preocupadas em como vender mais a IA pode te ajudar a comprar mais barato aquele insumo é outra área também a área de reconhecimentos faciais e corporais porque você pode fazer com que isso seja uma detecção de fraude e sem contar todas as análises de dados a partir de dados bancários financeiros então cara é transversal jurídico né jurídico também análise de contratos então é eu vejo que são é tudo proporcional aonde movimenta realmente a ideia da big tech hoje e o que se fala na regulação da IA o que você está discutindo em relação a regulação olha eu acho que é o seguinte a gente tem até um episódio atual aí que é uma conversa entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes que está uma repercussão gigante a respeito disso eu acho que o maior medo hoje é com relação aos deepfakes então a regulação hoje ela está muito movimentada a essa questão de como podemos analisar e como podemos regular a geração de imagem a geração de voz a geração de vídeo e isso é uma realmente é um perigo né perigo gigante porque se eu é é porque na verdade as piadas foram a outro nível né tipo tu consegue colocar qualquer pessoa cantando a sua música ou cantando parabéns pra você enfim na língua que você quiser com a voz enfim não e numa questão assim de por exemplo em quatro anos né na eleição passada a gente não tinha ainda né esses esses recursos que podem evidentemente colocar uma pessoa falando uma pessoa gesticulando com o tom de voz correto com uma dicção perfeita é comentando uma ideia e se a pessoa do outro lado da tela não estiver preparada pra entender que aquilo é possível que seja uma imagem artificial né ela vai estar sendo enganada vai fazer escolhas erradas isso mas assim a gente ainda não tem uma efetiva legislação e ela não é possível porque ainda é uma curva a curva de tecnologia ela é tão mais assentosa do que a curva de legislação que a gente ainda não consegue fazer com que uma coisa seja compatível com a outra então acho que o primeiro cuidado que a gente tem que ter é entender de onde está vindo a informação essa informação vem de qual meio e existem diversos detectores de fake news enfim então falar sobre legislação de ar é uma uma seara hoje muito importante de ser discutida mas que não tem nenhuma digamos assim um protocolo mundial é tudo muito incipiente muito muito tem que pedir para o chat de PT escrever isso aí a gente de certa forma já abordou essa questão da interação humana com a inteligência mas é tão rápido que está acontecendo como uma pessoa que é futurista que você já falou também sempre fui pensando no próximo o que você vê o que você está vendo nos próximos seis meses eu não vou falar nem de um ano porque eu acho que o espaço temporal é tão curto o que você vê acontecendo o que a gente está caminhando eu acho que a gente está caminhando por um caminho sensacional eu sou muito muito otimista é como eu trato muito sobre criatividade eu acho que a gente nunca viveu uma revolução tão exponencial para a inovação de processo de produto para a inovação de carreiras para a inovação de novos projetos eu vejo que é uma revolução uma revolução real mesmo porque ela nos dá uma capacidade cognitiva uma capacidade de correlacionar assuntos que antigamente não era possível hoje você pode conversar com Aristóteles isso tem até um vídeo do Steve Jobs falando cara a gente vai chegar um dia que a gente vai poder conversar com Aristóteles no computador a gente pode então hoje você pode chegar para o chat e fale assim olá o meu nome é Gilson eu estou fazendo uma tese sobre comunicação eu gostaria que você me desse uma posição filosófica como se você fosse Aristóteles atue como um filósofo e me dê uma resposta para eu resolver determinado problema cara isso isso é é é mágico e eu vi o Sam Altman falando também semana passada que as pessoas elas não entenderam o poder do brainstorming com a inteligência artificial por exemplo como por exemplo eu falei no caso da charutaria mas eu poderia a gente poderia aqui colocar no próximo podcast ou até tipo faça a provocação da gente colocar mais um microfone aqui para o chat GPT e pedir para ela ser a terceira interlocutora do nosso programa e virar uma interlocutora artificial para fazer perguntas para a gente entendeu então olha olha que olha olha como é poderoso cara tipo o mais importante assim todo mundo está preocupado em automatizar processo e tal mas eu provoco todos os ouvintes a fazerem perguntas essenciais humanas entendeu tipo cara eu não sei como resolver uma questão que eu preciso ou uma questão familiar ou até mesmo uma questão empresarial entendeu eu não sei como desenvolver um novo protótipo para minha feira de ciências eu preciso ajudar meu filho e tal e você pode chegar lá e fazer assim fale como se você estivesse conversando para uma pessoa de 5 anos de idade entendeu então essa essa capacidade de interconectar e de você criar atores e isso é uma coisa muito legal que eu vou falar aqui para quem está ouvindo toda vez que você cria um prompt você tem que pedir para o computador responder como atuar como tal pessoa então se você pede atue como economista PHD sobre resgates ambientais ou sobre sustentabilidade me deu uma opinião sobre o meu produto a respeito disso cara vai vir um projeto de sustentabilidade ESG para tua empresa sacou que você ia gastar uma fortuna com uma outra empresa ou se você quer para o próximo podcast a gente pode fazer uma provocação vamos entrevistar um robô artificial e vamos fazer disso um case me veio essa ideia que agora a gente cria um robô para conversar com a gente para falar sobre um assunto interessante cara é uma vou entrevistar o chat GPT cara entrevista velho olha só que ideia massa você entrevistar um robô e a gente está falando aqui muito de chat GPT tá gente é porque é só mas assim hoje existem mais de 6 mil plataformas de inteligência artificial cada uma com a sua possibilidade cada um com o seu LLM eu por exemplo hoje vou fazer uma pesquisa eu uso eu abro uma no chat GPT depois eu abro uma no Gemini depois eu abro uma no Bing depois eu abro uma no Perplexit com a mesma pergunta e eu comparo quais são as respostas para a minha pesquisa porque elas são fundamentadas com parâmetros de linguagem e com fundamentações de dados diferentes pela base né isso então cara pessoas diferentes em lugares diferentes não seja fiel e isso que não é uma corrida tipo de quem é o campeão da inteligência artificial tá assim é uma corrida onde cada plataforma vai oferecer uma possibilidade completamente diferente entendeu então acabam quase que sendo vertentes né exatamente e as plataformas de imagem assim para a profissão de publicitário assim que eu tanto gosto assim é tipo eu nunca vi nada igual nunca vi nada igual assim é tipo uma uma revolução estética tá é uma uma revolução de produtividade eu é vivi na época que a gente tinha que tirar a foto da foto botar no layout e testar mega produções né isso era um mercado gigante custo altíssimo de reproduzir uma cena a teste né e agora a gente está na era do text do vídeo né a IA generativa é um conceito muito importante da gente entender o que é a IA generativa a IA generativa é um tipo de inteligência artificial que ela produz é conteúdo de texto conteúdo de voz conteúdo de imagem e de vídeo a partir de um prompt e que produz um conteúdo realmente genuíno tá ele é novo então IA generativa é um campo da inteligência artificial que ela traz inúmeras possibilidades criativas né onde uma pessoa que está é morando é sem nenhum acesso a uma câmera 4K no celular ou no computador pode criar uma imagem de um artista né ou uma imagem de uma pessoa da forma que ela quer é na velocidade da luz então isso é uma uma revolução criativa é sem igual na humanidade então acho que assim concluindo a resposta que você me fez assim qual que é qual que é o que que eu vejo eu vejo que a gente sabendo usar inteligência artificial e tendo uma consciência espiritual assim quando eu digo espiritual assim do que que a gente gosta de fazer do que a gente quer fazer a gente pode chegar a conquistar as estrelas com essa parada é nova profissão os prompters guru prompters vai ter todo mundo médico prompter você tem que saber perguntar com certeza e é possível hoje eu vi uma palestra da Mweb que é uma futurista e ela está falando em uma nova IA biotecnológica e isso é o que a gente vai levar isso para organismo vivo combinações você imagina a quantidade de combinações que podem ser feitas dentro demoraria um absurdo exatamente a gente vai instalar em corpos vivos redes de processamento para recriar tecidos para recriar imaginação padrões então é uma coisa exponencial a gente tem realmente que abrir assim abrir os braços e falar cara vamos estudar isso aí porque vai mudar o mundo bom eu vou vou te dar um tempinho aqui para o Jabá seu aqui que eu vi que você é fundador da Zona Criativa idealizador da plataforma Shockwave queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto o que ele faz como ele pode ajudar as pessoas Zona Criativa é a minha escola de criatividade o Shockwave ele é a plataforma de inteligência artificial para novos exploradores de inteligência artificial hoje a gente dá cursos em company a gente faz palestras a gente também faz cursos abertos em online e a minha missão hoje é desmistificar como usar a IA e assim a gente tem sempre uma abordagem de qual que é o seu processo o que eu posso te ajudar no seu dia a dia e o que que nas empresas a gente pode implementar para acelerar para motivar e para realmente escalonar as empresas com inteligência artificial então a gente já tem uma jornada aí já com vários workshops enfim e eu estou muito feliz assim mudou assim os patamares hoje a gente já tem visitado vários lugares e cada vez mais eu me sinto mais motivado a ajudar as pessoas com relação a isso é uma mudança muito rápida você eu até tinha uma pergunta aqui que era como não sei nada de inteligência como é que eu começo a usar e justamente isso provavelmente ser in loco dentro de uma empresa dando o beabá ali agora faz isso faz aquilo ali você otimiza um processo muito rápido direcionado deve ser acho que falar de inteligência artificial hoje eu assisti enfim você está aqui hoje por conta disso é chocante igual você contou aqui para o case da startup então depois se você quiser falar bem resumidamente mas assim é chocante na hora o que se faz em tão pouco tempo então você imagina isso na prática a gente criar brincar de criar imagens numa inteligência artificial é lindo você senta ali eu vou brincar agora de criar mas se você depende daquilo se é seu trabalho no dia a dia fazer aquilo ali e você sabe o tanto de horas que você gasta para fazer e você aprende exatamente como fazer como otimizar aquilo é chocante né é assim é uma coisa que na hora você fica pasmo porque enfim você tem noção daquilo realmente são especialistas são pessoas técnicas usando uma ferramenta que otimiza muito tempo exatamente é um efeito dopamina assim eu tenho sempre quando a gente começa um treinamento um workshop eu gosto de perguntar assim cara é sabe aquele não tem um aplicativo que a gente pega o que a gente mais faz no celular né que parece lá quatro horas de disco sim uma brincadeirinha tempo gasta é uma brincadeirinha assim similar a essa mas o que eu gosto de fazer eu gosto de perguntar pra pessoa qual é o software que você mais usa e o que que você mais repete durante o seu dia tá pra simplesmente entender qual que é o microprocesso da pessoa quando você entende que aquela pessoa ela tem uma repetição de tarefas todos os dias ela consegue instalar uma IA ou um agente um chat EPT pra auxiliá-la a fazer propostas comerciais você imagina um corretor por exemplo você tem um corretor até recebi uma uma ligação de uma de uma amiga que ela falou cara como é que eu posso assinar meus corretores a serem mais efetivos primeiro a gente tem que criar um dashboard de quais imóveis esses caras tem pra vender naquele dia aí você imagina que dentro daquele dashboard eu consigo segmentar e falar pra todos os meus corretores às 10 da manhã que é o horário que todos precisam ligar pros seus clientes e falar olha os imóveis disponíveis hoje na nossa carteira de clientes são esses esses e esses aí esse cara ele liga pro cliente só que tem uma aplicação no celular dele que transcreve o que o cliente dele não gostou ou o que ele gostou e aquilo se torna um rebriefing pro departamento de marketing G4 usa isso não é ou seja a gente cria bots que vão auxiliar o trabalho das pessoas a gente como agente de publicidade imagina você fica 30 minutos numa reunião com um cliente ele falando da filha do Corinthians não sei o que nos últimos momentos finais ele fala então eu quero gastar 15 mil naquela campanha nossa graças a Deus que esse cara falou isso mas imagina isso no processo comercial sim porque é o CRM na verdade o CRM ele bem alimentado essa é a importância do CRM é você transcrever aquele atendimento pra que no futuro próximo ou mais longo você saiba exatamente o que foi dito naquela conversa e não venda de novo algo que a pessoa não quer que ela já deixou claro ou que você cria oportunidade de vendas porque o CRM bem alimentado não existe perda de cliente porque até a perda é uma possível venda daqui um ano que seja daqui seis meses e quando você incorpora uma inteligência você usa as palavras que o cliente está falando você às vezes deixa de pegar algo igual você citou na reunião você está na reunião ele falou quatro a gente conversando hoje eu gosto de reuniões longas justamente porque eu começo a entender coisas do cliente que ele não vai falar numa reunião rápido então eu usei muito acabou que foi um vício porque quando eu comecei a trabalhar com o brand de há 14 anos atrás vender logomarca que era vender logomarca os clientes não davam valor não dão ainda ainda não dão a criação de uma identidade de uma marca mas se dava muito menos se dava mais valor ao CD que vinha o arquivo aí sabe o que eu fazia na época e aí na verdade as conversas longas para terminar isso elas foram justamente para entender quem é que quem é que estava no processo da decisão daquilo ali porque se apresentava o cara falava não está aprovado no outro dia ah não sabe o que que é cara não gostei daquela curva não gostei daquilo aí tinha a esposa tinha o filho tinha o tio tinha não sei o que então quanto mais eu gastava tempo conversando com o cliente e mais eu entendia da vida dele na próxima reunião de apresentação chamava todo mundo que ele falou na conversa nada a ver ah seu filho é o filho chama ele e eu gostava de conversa longa justamente para saber a vida do cliente e aí é engraçado que isso era uma forma de eu tentar um índice de aprovação maior e é o na verdade é isso você escutar ter uma inteligência transcrevendo aquilo que está acontecendo no processo de venda vai ter um monte de coisa que vai ser falada ali que você vai nem prestar atenção e que é muito importante também são pontos que podem ser utilizados ali no futuro próximo é uma análise uma análise de sentimento exatamente você pode analisar o sentimento porque isso é uma das características que o processamento de linguagem natural ele é capaz porque ele ele consegue analisar matematicamente quantas vezes aquela pessoa falou arrependimento quantas vezes ela citou alguma palavra sobre eu tenho orgulho eu tenho vanglorio determinado conceito e é muito doido isso porque quando você põe um computador para analisar esse banco de informações ele é muito mais preciso do que qualquer informação que você tenha por mais que você seja uma pessoa sensível você não tem a capacidade de lembrar da conversa inteira é aquela notação que você não fez aquela palavra é preciso para quem está assistindo aí tem uma o tactic é um tipo de aplicação que você põe nos seus calls hoje é uma extensão que você põe no Chrome e ele transcreve toda o meu call e todos vocês já passaram por isso eu tive uma reunião ontem com o cliente só que eu já estava cansado desliguei o computador aí amanhã eu tenho que lembrar de todos aqueles pontos e com aquela transcrição eu jogo no chat GPT e falo assim quais foram os quatro pontos mais essenciais da reunião ele pá 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 então assim eu não perco então isso é um não só uma ajuda intelectual como uma ajuda também de produtividade e depois eu posso inclusive incorporar mais assuntos fora o valor agregado ao serviço exatamente então a gente eu estou com um projeto piloto depois a gente pode conversar aqui que eu a gente está desenvolvendo uma uma plataforma onde o cliente ele manda um briefing de áudio olha só que loucura isso o cliente ele manda uma mensagem de áudio falando assim ah eu quero uma campanha assim assim e essa campanha ela já dispara ela já entra por áudio transcrita ela entra no Zapier do Zapier ela já gera quatro briefings onde ele entende o que precisa ir para a mídia ele entende o que precisa ir para alguma plataforma específica óbvio que ele precisa ser validado lógico gente toda coisa produzida pela IA precisa ser validada mas imagina imagina se você tem um microprocesso desse no meio do caminho que você manda um áudio e ele você chega na agência no dia seguinte e os jobs estão colocados para o seu planejamento para a sua mídia para a sua criação loucura né eu já sonhei com isso aí é possível tá pois é e era um ano atrás eu sonhei com isso enfim e é possível bom o papo está bom mas a gente vai ter que deixar para a próxima inclusive a inteligência talvez ela vai aparecer nessa tela que a gente vai bater um papo com ela mas agradecer novamente aí professor Gilson professor que eu já aprendi um monte hoje eu gosto disso gente chama convidado que eu fico cada vez mais inteligente é isso aí é seu deep learning é exatamente o sofazinho aqui batendo um papo então queria agradecer o nosso papo tem muita coisa é muito assunto na verdade eu acho que é é ir para a prática né ir para a prática é sentar e depois que eu saí saí da palestra lá que teve você e com o Walter e aí eu entrei naquele site para procurar as inteligências eu fiquei quatro horas achando uma inteligência aí teve uma hora que eu falei não para peraí deixa eu focar em uma deixa eu focar em duas porque senão você fica ali o dia inteiro a inteligência artificial para tudo que você imaginar enfim é um mundo né uma coisa louca e na verdade você tem que botar na prática na verdade você tem que escolher uma escolher duas enfim acabei no final não assinei nenhuma falei deixa eu assinar o chat EPT4 e deixa eu ficar com ele aqui primeiro depois eu vejo as in loco e realmente começar a usar realmente começar a pensar nesse micro gerenciamento que você falou e ver como pode como eu posso maximizar ainda acho que eu não estou usando nem 1% do que é possível enfim acho que para cada um que está assistindo acho que é importante ignorar isso vai ser um problema não tem como você você não pode ignorar uma revolução desse nível que a gente está tendo então provavelmente você não está fazendo seu concorrente está não tem alguém aí ou tem novos concorrentes que vão perceber oportunidades dentro da sua área que você não percebeu nem são seus concorrentes diretos são futuros concorrentes então é importante que você esteja antenado e já de alguma forma ensaiando esse esse uso é isso muito obrigado Gil sua presença mais uma vez galera não esqueça de inscrever aqui no canal a gente sempre pede aqui igual o mendigo toda vez a gente precisa da sua inscrição para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento então compartilha com quem você acha que precisa escutar isso ou que de alguma forma possa te ajudar também e segue lá o Gilson Leal não deixa de acessar a gente vai colocar o site dele aí da Shockwave da plataforma e também a zona criativa também tem trabalho diferente ou é mais consultoria e o outro mais educação exatamente então para as empresas também que tiverem que tiverem interesse nisso então procura lá o Gilson pode ir lá no direct dele lá gente o saco dele no direct pode ir pode ir vai ter alguma inteligência de pessoal respondendo ou ele mesmo mas obrigado aí Gilson obrigado Fernando foi um prazer como última mensagem utilizem abusem e façam assim o dever de casa vejam o que você precisa e testem porque com certeza você vai descobrir como fazer um pudim mais gostoso para sua esposa ou então como revolucionar a sua própria startup mas tem que saber pedir o pudim tem que ser da dona Maria que faz aquele pudim se não não dá certo obrigado pela oportunidade obrigado até a próxima gente valeu galera tchau